Na Rainha Modas, a Black Friday vai o mês inteiro. Temos várias promoções incríveis para você aproveitar. Bolsas Clássico Ouro com 50% de desconto a vista ou a prazo. Blusas por apenas R$ 16,90 e R$ 29,90. Temos também uma sessão especial em calçados adultos promocionais a partir de R$ 39,90 e infantil a partir de R$ 9,90. E as novidades não param de chegar. Confira essas dicas de looks incríveis. Corra que nossas promoções é em quanto durar o estoque. Toda loja parcelada em 8 vezes no crediário próprio, sem juros. Estamos localizados na rua Castelo Branco, número 107, centro de Vilhena. Rainha Modas, sua majestade em modas.